Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá um pouco escuro aqui porque já tá de noite, mas é o único horário que eu consegui me organizar pra gravar, a gente vai mudar isso. E hoje é um vídeo de atualizados do bebê, o que nós estamos usando nesse mês de novembro, que tá quase no fim, né? Porque já é dia 24, mas vamos lá. De banho, eu comprei esse Johnson's da Cabeça aos Pés, de 400ml, mas aí o meu marido deixou cair no chão e quebrou aqui, ó. Mas ele é muito gostosinho, me acostumei a usar também esse Huggs sabonete líquido extra suave. E esse Johnson's Baby Condicionador Desembaraça Suavemente. O bebê quase não tem cabelo, então eu uso um tiquinho disso aqui, mas já vejo o cabelinho dele bem macio mesmo, então realmente é um produto bom, né? E agora tá livre de parabéns aos fatos corantes. Um monte negativo que eu acho é o cheirinho dele, não me agrada muito esse cheirinho, os condicionadores da Johnson's, não sei o que que é. É uma novidade esse mês é que eu tô usando talco. Eu comprei esse da Johnson's, que ele é normal, ele é só um talco, baby. É um cheirinho bem gostoso e eu tô usando porque eu percebi que com as fradas de pano é melhor. E às vezes quando tá meio vermelhinho eu também coloco. Então nós estamos usando esse Pampers Fresh Clean, né? Que a gente sempre usa porque eu consegui encontrar um preço bom aqui. Comprei no açaí por oito e pouco. Tava caro, normalmente eu comprava por sete. A gente ainda tá usando esse sabonete de camomila. É sabonete artesanal, né? Papel higiênico pra secar depois de limpar. Essa Bebantris, que o dentinho dele entra na cena de novo. Então ele tá com coco bem ácido. Estamos usando a Pompom. A nova. A gente tá usando durante o dia. E esse perfuminho aqui. E aqui nós temos... Ai, vai ficar escuro. Mas ó, aqui estão as fraldas. Que eu tirei assim, pra ficar mais fácil de pegar. Porque na verdade a gente dá um pouco de toque. Eu não gosto de fralda na embalagem. E aqui estão as de panos, ó. Tá meio escuro. Mas estão aqui. As fraldinhas de pano. Vou até colocar aqui em cima. Então eu tô revezando entre as fraldas de pano. E as descartáveis. Vou deixar tudo aqui pra poder lembrar de usar. Ó, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fraldas para usar amanhã. Ai, a gente usou essa personalidade que eu lavei, né? Eu até mostrei em outro vídeo pra vocês. Depois estamos aqui para testar esse Huggies. Como é o nome desse? Com aloe vera. Esse aqui eu nunca testei. Então vamos ver. Vou deixar ele até aqui. Vamos ver o que eu vou achar. Então esse mês, assim, de uns tempos pra cá, eu tô bem mais minimalista. Eu não tô sentindo necessidade de comprar tanta coisa. Até porque não precisa de tanta coisa. Mas claro que às vezes a gente quer investir. Quer ver o nosso bebê super cheiroso. E usar vários tipos de lenço e vários não sei o que. E aí vai do dinheiro, né? E da energia que essa mãe tem. Quem compra, encontra bons preços. Mas o que eu preciso fazer é comprar um hidratante pro Lian. Porque a pele dele é bem seca. E eu tô em dúvida qual marca que eu compro. Se você tiver alguma dica, algum produto pra indicar que seja muito bom, pode deixar aqui nos comentários, tá? No mercado eu não encontro muito. E nas farmácias, acho que só vou achar mesmo na drogazia ou assim. Porque em farmácias assim, mais de bairro eu não encontro. Vou ver qual que eu compro, tá? Então o vídeo de hoje foi esse, gente. Bem rapidinho, só mostrar um pouco que a gente tá usando aqui. Que tá dando certo por enquanto. Que são as ferradas de pano e as da Pompom, que eu tô revisando. Enquanto eu não tenho o meu enxaval completo. Também as vezes eu tô com um pouco de preguiça. E eu uso as descartáveis. E de escovinha de dente, o Lian tá usando uma escova de dente normal, igual a de adulto. Porque todas as escovas deles sumiam. E eu percebi que eu tava de uma maior. Pra isso não acontecer. Então é isso. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever caso você não seja inscrito, tá? Tchau!